Olá pessoal, seja todos bem-vindo a um vídeo. Pessoal, hoje eu estou aqui, estamos carregando uma brita, o rapaz está ali, eu vou mostrar a vocês como é que ele está fazendo daqui a pouco. Olha aqui pessoal, eita menino, que maravilha, que descida grande, ele acaba descer correndo aqui com medo de uma onça, o cara tem medo de uma onça aqui, dá trabalho, o cara pula aqui lá embaixo, tem coragem de pular aqui embaixo não com medo de uma onça, eita menino, chega fica, a voz do cara chega fica um eco. Acula, pessoal, nós gostamos de gravar vídeo lá, fica lá, na linha do trem, você vê os vídeos que eu faço lá, né? Acula, a carne de pé bel, lá, no final, nós estamos aqui, o menino está aqui, cutucando ali para ver se acha brita, vou mostrar para vocês o que ele está fazendo. E aí, está caçando peba aí? Vou mostrar para o pessoal aqui como é a luta. O que? Ah, quebrou o rastelho de Dona Maria. Aí, pessoal, aqui debaixo, eu acho que foi no tempo da construção, eu acho que ele descobriu de terra aqui, aí o menino descobriu que aqui debaixo tinha bastante brita, né? Aí, está dando tudo certo. Ali debaixo, olha o tanto, olha. Ele está atirando daqui, está colocando ali no carrinho, olha, no guerreirinho. Aqui, pessoal, aqui tem, olha, bastante, também, olha, e aqui embaixo é tudo cheio. Não sei quanto foi isso. Aqui tem, olha, tem bastante pedra. Vai dar bastante trabalho, mas é assim mesmo, é um trabalho que a gente consegue. Ali tem muita pedra também, se a gente tiver só uma marreta. Olha, a pessoa faz uma sapata de uma casa da hora aqui. Quebra e vai carregando os corpos. Aqui é para nós fazer a base da energia. O padrão da energia, aí tem que ter ferragem, tem que ter tudo. A gente está por aqui. Eu estou pagando o menino para ele fazer esse risco porque eu não estou muito bom para poder pegar esses baldes, não. O peso, não. Mas eu já peguei a enxada, a tutuquei aqui. Eu fui alimpar lá o terreno, pessoal, e me senti mal nessa ilusia. Eu acho que é porque eu não me aquieto de jeito nenhum. Eu não me aquieto, né? Eu fico fazendo uma coisa, fico fazendo outra. Vou fazer meus vídeos. Faço o dia na correria aí, nesse carrinho aí. A sorte é que tem um carrinho para mim rodar, viu? A cinquentinha está em casa, a motinha. Aquela motinha vermelhinha. Eu não posso montar nela. De jeito nenhum. Porque a cirurgia foi num lugar que não pode, né? Ela está montando em moto. Não consigo ainda. Eu tenho medo de machucar. A cirurgia não sarou por dentro ainda. Olha as serras aí, gente. Olha as serras. O ventinho gostoso que está passando aqui. O ventinho bem geladinho, gente. Para você ver, olha. Eita, que maravilha. Agora saí para a minha amiga Lúcia. O esposo dela aí, Francisco. Isaías lá, de boa, assistindo no sofá. Eita, menino. Vocês vão ver, viu? Nós lá, fazendo padrão da energia. Quem vai fazer? É meu primo para mim. Olha, nem para sentar bloco eu fiquei tanto medo. Quem ia fazer era eu. Mas quando eu peguei na enxada, fui dar trabalhada lá. Eu almocei no e-vide aí, na dia que eu estava limpando. Eu mostrei para vocês no vídeo, na dia que eu estava limpando, que eu me senti mal. Senti tanta dor. E eu pensei que tinha se abrido a cirurgia. Sem mentira, não é, gente. Eu disse, Jesus, Maria, meu Deus do céu, eu não estou bom ainda. Com dois meses, dia 26, fez dois meses da cirurgia. Eu não fiquei bom. O médico disse, com 30 dias você pode trabalhar. 30 dias ainda estava saindo, era ponto da cirurgia. Inflamou. E eu sempre com cuidado para comer coisa, sem ser carregado. Ô, Liga, agora aqui tem, viu? Espalhado, olha. Menino acaba com rastela aqui, o caba junto a brita. Espalhado em todo canto tem, olha. Ó, gente, ó. Isso aqui tudo é essas britas que a gente faz concreto, falagem. Ó, daqui a gente com o maior trabalho, o caba consegue juntar tudo. A gente tem que ter a base, a gente não consegue. Aqui, uma carradinha, um metro é 250 reais aqui. 250 um metro de brita. Aí, onde é que o sertão trai a chave poder comprar um metro de brita assim agora? Agora nós não podemos, né? Aqui ainda tem o banheiro para nós fazer. Tem que ter concreto. Tem que ter as colunas, né? Sim, pessoal. Aí o carro estourou o pneu. Aí eu coloquei, ó. Coloquei os pneuzinhos. Coloquei esses atrás. Vou de trás. Graças a Deus, coloquei. E tem esse da frente que eu coloquei também. Esse daqui da frente é original. Esse dali já não é. É o menininho ali. E eu troquei. Fiz troca, mas ele. Agora nós estamos calçados. Botei umas botas boas nele. Para nós... Ei! Botei umas botas boas no carro para nós andar. É... Olha, gente. Como é que está aqui, ó. Olha como é que está aqui. Pedra. Esse brita. Tem uma terrinha, mas... Aí é normal. Vamos ver o que é que nós faz. Nós vamos dar uma viajada carregando brita. Meio de até meio dia aqui. Meio de até umas 11 horas. Coloquei o Zé Pequeno lá para poder afastar os blocos de lá porque a raizinha é uma areia. Isso aqui trazia hoje. Vamos ver. Parece que está acabando, Igor. Hã? Parece que está acabando. Não está não. Não está não, pô. Olha como é que ele faz. Coloca aí. Isso aqui é mais fácil para quem não chegar lá e tirar. Mas é mesmo. É mais fácil. Balde aí que eu... Balde aí. Ó, serra bonita. Um buzeirinho aqui. Quando ele está verdinho. É lindo. Lindo, lindo. O sertão está sem vocês verem aqui. Tem algumas coisinhas que ele ainda mais. Muito seco. Igor, tu não trabalhou muito em construção, Igor? Trabalhou de construção já? Fazendo massa. Concreto e tudo. É arrocho, né? Trabalhou muito também. Se esse barra aí cair, será? É, com rastelo. Bota o corpo para não afastar. Tanto que eu vou deixar essa carrada aí, eu afastar para poder derrubar esse barranco daí, né? Acabou afastando com rastelo. E derruba com... E derruba com... Depois que faixa, está praticamente todo em abril. Se cair em cima, fica mais ruim, né? Ganhar. E os pinhastos melhoram mais? Ganhou. Eu mesmo, quando eu estou trabalhando, que eu começo, aí começa doendo. Aí a gente está aumentando e esquenta, meu filho. Para. Dói mais não. Quando eu estou fazendo, no caso, sapata de uma casa, quando eu estou trabalhando em construção, ela dói um pouco, só no começo. Dá a obra, né? Isso aí, pessoal. Vamos finalizar aqui. O menino já está terminando de encher aqui o carro. Não pode botar muito peso, né? O amortecedor dele está ruim. Aí daqui a pouquinho nós estamos aqui de volta, menino. Chega a errar. na casinha do Taipa. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.